Bíblia na mão e no coração e pés na missão, hoje dia 20 de julho é dia da amizade. O amigo pode ser o melhor terapeuta de nossas vidas porque está perto de nós, nos compreende e por isso nos ajuda. Santo Agostinho dizia, sem amizade nada é amável. Nossos amigos podem se tornar agora, se eles não forem bons, nossos inimigos, quando eles não são pessoas do bem. Agora, ao lado da amizade verdadeira, pode haver amizade falsa, por interesses e agora quatro coisas levam a gente a perder a amizade. Primeiro, falta de abertura, quando não há abertura, essa amizade não tem lá grande valor. Escondemos os sentimentos, isso mata a amizade. O fechamento leva ao tédio, à rotina, ao afastamento. Segundo, falta de tempo. É preciso dedicar tempo às amizades, o excesso de trabalho, o ativismo, a ocupação demasiada. Não permite o encontro, a presença e o diálogo dos amigos. E quem ama, dedica tempo à amizade. Outro, a falta de igualdade. Claro que a amizade não vai acontecer, porque os amigos estão no mesmo plano. Um não é tutor do outro, e nem mestre do outro, e mais sim, como eu disse, psicólogo, benfeitor do outro. Mas a posição de superioridade junto ao amigo impede a amizade. Por fim, sabe o que estraga a amizade? Excesso de presentes, excesso de carinho, sufoca o outro, tira a liberdade. E aí, tudo isso se torna dominação, acaba a amizade. A amizade é feita de gratuidade, não de gratificações. Quanto mais gratuidade, mais felicidade. A amizade requer fidelidade, e por isso a amizade requer a verdade. Se o amigo mente, acaba a amizade. Onde entra a falsidade, morre a amizade. Agora, a harmonia, divisão, a vontade do bem do outro, o afeto pela outra pessoa, são componentes essenciais da amizade. E Santo Agostinho, nossa pátria é lá onde encontramos os amigos. O amor de amizade não é superficial, não, é profundo, é intenso. É personalizado, é aberto, é livre. A experiência mostra que para manter a amizade, é preciso espiritualidade, verdade e fidelidade. Ou seja, na amizade a gente precisa de Deus para manter a boa amizade. E assim, na amizade, acabamos fazendo a experiência do divino, a experiência de Deus. Graças à amizade verdadeira, muitas pessoas encontraram Deus, se converteram, foram poupadas de experiências negativas, encontraram apoio, consolo, orientação. E na amizade também existe a correção fraterna. Olha que coisa linda é amizade. Há um crescimento humano, espiritual e social. Olha o poder da amizade. Nada mais decepcionante do que uma amizade interesseira. E depois a gente sofre a dor da traição dos amigos. Isso dói muito. E isso é inconsolável. Quando essa traição é conjugal e familiar, abre feridas, que só o perdão pode curar. A amizade é o belo amor de Deus. E por isso, agradeçamos o dom da amizade. Sejamos amigos de Jesus. E fique com Deus. Amizade. 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 Amizade.